Salve pessoal, belezinha? Canal Preciso de Play Games trazendo aqui Fury Unleashed, nós vamos fazer a gameplay do jogo aqui. Obrigado aí a desenvolvedora Arizona Game Studios por ter cedido o jogo pra gente, tendo o áudio ao canal. Fury Unleashed é um roguelite de ação e plataforma focada em combinações, cada inimigo que mata aumenta a tua combinação. Se atingir certos marcos, a resistência aos danos e os poderes de cura são ativados. O jogo parece ser insano e é um jogo em que podes ganhar numa só combinação, estás ao nível do desafio? Então vamos lá, vamos conhecer do que se trata Fury Unleashed. Lembrando que ele não é co-op online, co-op local, eu estou aqui com o meu parcerinho, com o meu microfone, deu aquela viradinha básica, ó meu Deus do céu, deixa eu prender isso aqui direito. Bom, bem-vindos aí vocês que estão assistindo o vídeo pelo YouTube, obrigado pela presença. Se você não segue o canal ainda, já segue, já deixa o seu like aí e deixa um comentário ou uma crítica, beleza? Bora gameplay, eu nunca joguei esse jogo, vai ser a minha primeira vez. Play co-op, pressione qualquer botão no controle 2, bora! Bora, toma uma! Caramba, eu vou começar no Easy. E depois... Eita, é Easy e Hard, não tem normal não, véi. Vamos começar no Easy primeiro, pra... Conhecer o jogo, ok? Depois a gente aumenta a dificuldade. Eita! Aê, Eduardo! Olha o Eduardo aí, bem-vindo. A live na Mixer. Sabe o número do chat? O pessoal não chegou ainda, o pessoal tá... Devagar. Hoje é um doming... Hoje é um domingão, hoje é um sábado, né? A gente tá aproveitando aí pra fazer a gameplay e gravar para o YouTube. Bom, o comecinho, tutorialzinho básico, né? Mover, mover! E o analógico da direita é o tiro. Eita, pega! Porrada! Pra pular, você aperta o A ou... O LT. Vai! Ai, caramba! Tá. Pera, cara! Pera, eu! Cuidado com o fogo! É... RB! Vai ter RB agora! RB! Ai, meu Deus! Pera! Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Não dá pra matar as caveirinhas. Rapaz, o jogo tá bem feitinho, hein? Na moralzinha. Um laser. Tem que dar pulo duplo. Pra passar. Ai! Tem que dar pulo duplo. Ai! Pegou a minha cabeça ali no negócio. Pera! Que é isso? Uaaaa! Opa, que é isso? Tem umas bolinhas. Tem umas bolinhas! É pra coletar os inimigos. As bolinhas vão aumentar o nosso poder. Pressione LB para jogar granadas. Toma! Toma! Ai! Tu quase matou! Eu não. Olá! Olá! Esse comecinho aqui é só um tutorial suave na nave. Joguinho da hora. Cara, joguinho da hora demais, velho. Da hora demais! Opa! Que é isso? Ah, o X. Caramba, tem comando demais, hein? Estompe! Estompe! Toma! Toma! E agora? Pressione Y para ativar o super poder. Congelou! Mate inimigos e ganhe um combo. Uta! Como falar em combo me lembra do Killer Stink, né? Verdade. Vamos que vamos! Quem deixou aí? Amendoim! Tio Gardertin! Bem-vindos ao chat! E a galerinha do Amendoim aí também, bem-vinda! Pressione para baixo para ver o mapa. Não. É pressione o analógico da esquerda para ver o mapa. Para você saber para onde você tem que ir. Para, Pedro! Ah, tem que segurar o... Tem que segurar o analógico apertado. Se você soltar, o mapa some. Vamos área por área. Vamos área por área, ó. Pula aí! O que é isso? Dá para pular, ó. Dá para pular. E no ar, você faz assim. O LB. Então vem. Então vem. Então vem! Eu conto dias, conto as horas para dizer... Ai! Levou um fogo na testa. Ai, meu Deus! Eu também. Espera! Ai! Atira! Aonde você foi? Vamos junto, seu doido! Seu doido! Espera! Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Vamos para baixo, seu doido! Vamos aqui! Está no canto, está no canto. Ai, meu Deus! Ah! Pensando para abrir... Espera! Você abriu um Comic Multiverse Portal. Para usar o item que você encontrou, você tem que linkar ele, adicionar link, equipa. Você tem que equipar ele. Espera! Espera! O que está fazendo? Aqui é parede, não vai para lá. Cadê o negócio para equipar? Está falando que dá para escalar isso. Dá para escalar? Não, isso aí não. Opa! Consegui o mapa, consegui o mapa. Eita, você morreu! O que é isso? Equipe! Espera! Beleza! Vamos que vamos, vamos que a gente está pegando. A gente está pegando! A gente está pegando! Mais um baú! Opa! Ah! Você pegou! Ah! Mas... Ah, tá! Entendi! Trocar de arma! Trocar de arma! Trocar de arma! Aperta aí o analógico da direita! Eu não tenho! Ah, entendi! Eu sou aqui! Porra! Oh! O que é? interpreta? me porra! aqui primeiro. Sai daí! Tá levando a testa. Meu Deus, não preciso falar com ele. Vem! Ó, como os baús não dá pros dois, não serve pros dois, então cada hora um pega um. Espera, espera. Ah, loja. É... Doa 150. Pode dar 150. Espera pra ler o que que ele deu, mano. Ah, agora eu tinha que ter um... Cuidado! Ah! Ai! Onde é que é a minha vida? Ah! A sua vida foi pro pau. Não, eu não sei se você fica... Vai, tio. Negocinho de coração. Aonde? Passar fase. Ah! Então vamos lá. Opa! O select munição infinita. Graças a Deus! O select, o botão de opção, também abre o mapa. Não é só o analógico. Eita, pega! O que que é isso, cara? Ei, meu inglês tá ruim. Excelente! Agora... Eu entrei numa dimensão... Paralela. 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 Eu entrei numa dimensão paralela, mano. Vai! Eu cortei o barco aqui. Eu não consigo ver nada. Pressione a linha aí, tem pra sair. Bom, provavelmente é colecionável, né? Sai, caveirinha! De novo? Ah, não. É outra coisa. Ah... Tá... O weapon... O que que é isso aqui? É tipo de uma... Ah, é uma... É uma melhoria. Ai! É uma escopeta. Ih, quase caí no espeto, mano. Quase caí no espeto, mano! Toma! Beleza. E... Acabou ali a fase. Uau! Bom, deu pra ter uma boa noção, né? De como que é o jogo. Então, eu não vou me prolongar muito nesse vídeo. Se você quer acompanhar mais coisas sobre Furion Unleashed, segue a gente em mixer.com.br ppgg. Cola nas lives de segunda a sexta. Beleza? Final de semana de vez em quando a gente vai estar fazendo live no YouTube, mas não é sempre, ok? Obrigado pela presença de todo mundo que está vendo o vídeo no YouTube. Um abraço. Fui.